Nem precisa pensar muito pra saber a cor desse animal, é amarelo, cor do banco preferencial Porque ele é boa, meu filho, mano, aí, então cê caiu, na moral, fala o que tu faz aí, meu mano, que vai me mostrar Aí, meu mano, no freestyle, eu rimo até de manhã, também não precisa pensar quando vai falar da cor da sua irmã Porque cê sabe, mano, que você tá fudido, a cor dela é vermelha, a chota dela, a chota dela transa comigo Fui comigo, mano, você só come coroa, bagulho que é muito doido, meu mano, tu tá ator, sabe por quê? Aí, eu compro meu papel, tua cor deve ser vermelha, porque tem fetiche no Papai Noel Olha só, meu mano, o que você falou, como você veio aqui no freestyle, você só me atacou de amor Como eu faço meu freestyle, aqui no meu conceito, que com aquilo tem rap, nem tem mesmo respeito Sabe por quê, na início da batalha, eu falei que você é um animal? Eu vou explicar essa parada em cima do instrumental, mas eu vou explicar pra todo mundo Não só pra você não rolar, porque você ficou taradão quando entrou na Arca de Noé Olha só, meu mano, não é de fato Aí, mandei ele na Arca de Noé, eu tava transando por um macaco Pra você ver que essa é a verdade Transou com o macaco, pegou a arte e passou para a humanidade Olha só, meu mano, bagulho é muito doido Sabe que eu levo e faço a improvisação Sabe por quê? Eu não tô à toa Você foi transou com o César do Planeta de Macaca, porque ele era o mais coroa Olha só, meu mano, nada a ver o que cê tá falando Pra você ver que no freestyle você tá panguando Como é que sua rima é sem nexo Animal, você é mafandida, cê transa com o mesmo sexo Segundo round, Almirante volta um minuto e meio e bate o volo Almirante! Aí! 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 Jefim é o mais feio de São Gonçalo Jefim é o mais feio de São Gonçalo Jefim é o mais feio, sempre a mal batido Antes desse cara, que ele não era nascido Agora ele é o mais feio aqui de São Gonçalo Pra você ver que eu faço meu freestyle no embalo Tranquilidade, aí eu não tô à toa Melhor ser mais feio, ter a cara da feia do que ser o mais mamador de coroa Agulha muito doido, tranquilão, eu vou te bater nisso, não adianta cê correr na improvisação O cara é só falar de avô nessa levada Pra cê ver como você completa sua média aqui da travada Pra você ver, moleque, eu faço sem ibope Você não representa nem elemento hip-hop Cê fala de elemento do hip-hop, Bronco 73, Aja Isis Eu conheço, mas eu zon pra animar vocês Eu zon você com seu avô, eu conheço toda a história Eu já batalhei muito tempo atrás, eu tive meus dias de glória Temos seus dias de glória, meu mano, sabe que agora vocês acabaram Como dizem, dias de glória e hoje o dia do fracasso Mas não cê sabe que eu faço meu rap, hoje é aqui meu ano que é sua queda O seu elemento é terra, porque você serve na pica de pedra Claro que não, meu mano, calma, com humildade, eu vou te explicar só onde tal De quem correr um dia, não perde a majestade Batalha de 2003, eu tava na batalha do real E hoje eu cheguei na batalha do tanque, voltei a batalhar pra avançar esse animal Olha só, meu mano, o que você fala, sabe que aqui você só deu calor Você veio fazendo frizzoli, você veio aqui me atacar de avô Dias de glória, dias de luta, como eu passou aqui na conduta Só que é pique, mas tem dois dias, pesa no caminho e a gente chuta Temos no caminho, tranquilão Bagulha muito doida nessa improvisação Sabe por que a tua rima é ridícula? Você chuta pedra, eu sou cracudo e fumo a pedra da tua vesícula Obrigado Obrigado